A AGU defende no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal Alguns artigos estão sendo questionados por partidos políticos e algumas entidades Eles reclamam dos limites de gastos estabelecidos pela lei com o pagamento de servidores públicos estaduais Essa é a principal reclamação, o limite de gastos com o pagamento de servidores públicos estaduais e municipais Para partidos políticos e algumas entidades, essa limitação afronta a autonomia financeira dos estados Por isso, questionam no STF a constitucionalidade A AGU não concorda e defendeu que a LRF, da forma como está, é importante para a saúde fiscal do país E já contribuiu muito desde que foi criada para reduzir as dívidas dos estados e municípios E mais, a Advocacia Geral alertou ainda que a falta de controle dos gastos por partes dos entes federados Aumentam também a dívida pública da União, prejudicando toda a sociedade A lei foi editada após vários ciclos de saneamento fiscal e com refinanciamento das dívidas dos entes federados No período de 1988 até 2001, o socorro financeiro concedido pela União aos estados e municípios Chegou a R$ 730 bilhões, quantia que equivale a 11% do PIB em 2017 É nesse cenário em que é editada a lei de responsabilidade fiscal Amparada no artigo 163 da Constituição para evitar o desequilíbrio entre receitas e despesas E garantir que o endividamento, caso necessário, fosse feito segundo regras claras e estruturadas de finanças públicas Comparando-se com o cenário à época da edição da lei, a fixação de certas normas na LRF Permitiu reverter gradualmente o cenário de crescente endividamento A dívida líquida dos entes subnacionais, que chegava a 19,79% do PIB em 2001 Caiu em 2016 para o patamar de 10,49% A LRF foi criada em 2000, é uma lei complementar e tem como objetivo o controle dos gastos da União Estados, municípios e Distrito Federal Antes da lei, muitos gestores, como prefeitos e governadores, deixavam como herança para os seus sucessores dívidas altas Às vezes até mais alta do que a própria receita do Estado ou do seu município O que é proibido pela lei Além disso, a LRF exige ainda a transparência dos gastos públicos O julgamento sobre a ação no Supremo foi suspenso e não tem data para ser retomado